Nesse vídeo, vamos te mostrar 7 animais raríssimos. Número 7, tigre dourado. O tigre dourado é um tigre com uma variação de cor rara, causada por um gene recessivo. A sua bela cor dourada é causada por um gene que até agora só foi encontrado precisamente nos tigres de cativeiro. Acredita-se que existam apenas um pouco mais de 30 tigres dourados em todo o mundo, sendo a variação de cor mais rara do tigre de bengala. Os tigres dourados tendem a ser consideravelmente maiores do que os outros e podem pesar entre 110 a 225 quilogramas. Número 6, tartaruga albina. O albinismo afeta praticamente qualquer animal que você possa imaginar, mas alguns são mais difíceis de encontrar do que outros. Na verdade as tartarugas albinas como essas são algumas das criaturas mais raras do mundo. Apenas um em cada 10 mil animais nasce albino. Apenas um em cada mil tartarugas marinhas vai sobreviver até a maturidade, e as chances de sobreviver das tartarugas albinas são ainda menores pois elas não têm camuflagem. Número 5, cardeal bicolor. Esse pássaro tem uma plumagem de penas bastante curiosas. Essa anomalia é conhecida como ginadromorfismo bilateral que basicamente significa que metade do corpo do pássaro é macho, enquanto a outra metade é fêmea. O ginadromorfismo em pássaros são incomuns, eles provavelmente ocorrem em todas as espécies de pássaros, mas é provável que apenas notemos em espécies em que machos e fêmeas adultos parecem distintos uns dos outros o que é conhecido como dimorfismo sexual. Número 4, leão branco. Os leões já são bastante majestosos, então você consegue imaginar a beleza de um leão branco. O leão branco é uma rara mutação de cor do leão sul-africano. A coloração é o resultado de um gene mutante recessivo que provoca a produção reduzida de pigmento na pele, filhotes que nascem de leões mais fuuvos podem carregar o gene recessivo sem mostrar uma pelagem loira e podem pássaro para gerações futuras. Número 3, águia de rapina. Esse pássaro majestoso é uma arpia, a maior e mais poderosa águia do mundo. Esta ave pode pesar até 9 kg com uma envergadura impressionante de mais de 2 metros, suas garras traseiras são do mesmo tamanho das garras de um urso pardo com 7 a 10 cm de comprimento. Elas podem ser encontradas nas florestas tropicais do México até América do Sul. Mas essas criaturas de outro mundo quase desapareceram completamente da terra. Número 2, arara canindé dourada. Essas aves aparentemente de ouro maciço são incrivelmente raras e obtêm sua cor deslumbrante com a produção excessiva de uma pigmentação amarela. Essas araras douradas lutino são uma variante da espécie arara canindé, mas em vez de ter um bico preto, garras e características faciais de uma arara padrão, ela possui penas douradas e características brancas, seus olhos são cinza-rosados ao invés de pretos e até sua língua é branca. Número 1, raposa melanistica. Aposto que você nunca viu uma raposa assim antes, essa é a incrivelmente rara e majestosa, que já foi abundante na América até que foram em grande parte mortas no final do século 19. Graças à alta demanda por sua pele exclusiva, as raposas cruzadas são quase idênticas às raposas vermelhas, mas têm uma cauda maior e mais espessa com mais lã sobre os pés. A raposa cruzada recebeu esse nome graças à longa faixa escura, que descia sobre suas costas cruzando outra faixa para formar uma cruz sobre os ombros. Sua pelagem incrivelmente única é o resultado de uma variante parcialmente melanistica. Melanistica é basicamente o oposto de albinismo, o que significa que uma abundância de pigmento de uma cor escura é produzida sobre a pele. Embora as raposas melanisticas representem cerca de 30% da população de raposas canadenses, elas ainda são uma visão muito rara de se ver, mas há um tipo ainda mais evasivo, a raposa prateada. Essas raposas misteriosas são uma versão totalmente melanistica da raposa cruzada ao longo de anos de criação.